Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Luminense Biá, vamos nessa boa biesta molecada, estamos indo fazer um atendimento ali no portão, ali, portão Vila Guaíra, isso aí, vamos lá, tá com só, mas tô com o Uber, tô com o jaqueta, velho, isso aí prevenido? É, é, 100%, emergência é o atendimento, velho, o link caiu e tem que correr, o link caiu e tem que correr, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.